Bom dia, bom dia pessoal E por cá o dia já amanheceu Crateus Cheguemos pessoal, cheguemos em Crateus Saímos por volta de 1h15 da manhã da garagem Chegamos em Crateus Agora mais ou menos por volta de 6h09 E é isso, vou achar um pouquinho mais aqui Crateus, é o palco Crateus 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 Não sei pra onde é que vai Esse gontijo pessoal, não me perguntem Não sei pra onde é que vai 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 Eitaita Não sei pra onde é que vai Não sei pra onde é que vai Caiu o pau de arara aí Não sei pra onde é que vai 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 Não sei pra onde é que vai